Em breve, é Monei Fernandes em todos os botecos do Brasil, motel e cabaré também Vai rodar em tudo, chama que tá no grave Eu tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver É só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love, love safado Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Eu tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver É só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love, love safado Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Atira covarto Em breve, é Ronei Fernandes Em todos os botecos do Brasil, nos cabaré E nos motel também tá rodando Chama Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo, faz amor Faz amor comigo comigo e só mais essa vez Vai que na cama muda o que tá decidido Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo, faz amor Que saudade que eu tô daquele seu bebidol vermelho E do jeito selvagem que a gente fazia amor Da sua boca gostosa mordendo aquele travesseiro Eu me sentia exclusivo mesmo sabendo que não sou Meu Deus, por que que eu fui me apaixonar por uma mulher que faz amor por profissão Ela só queria ganhar o meu dinheiro e levou junto o coração Oh Dalila Oh Dalila Eu não me importo se tu é uma rapariga Eu pago o dobro pra tu voltar pra minha vida Escolhe aí, tu quer no pix ou no cartão Oh Dalila Tô nem aí se esse é teu nome de artista Pode trazer os teus boletos da Marisa Eu pago tudo na maior satisfação Meu Deus, por que que eu fui me apaixonar por uma mulher que faz amor por profissão Ela só queria ganhar o meu dinheiro e levou junto o coração Oh Dalila Eu não me importo se tu é uma rapariga Eu pago o dobro pra tu voltar pra minha vida Escolhe aí, tu quer no pix ou no cartão Oh Dalila Tô nem aí se esse é teu nome de artista Pode trazer os teus boletos da Marisa Eu pago tudo na maior satisfação Oh Dalila Tô nem aí se esse é teu nome de artista Pode trazer os teus boletos da Marisa Eu pago tudo na maior satisfação Rapaz, eu quebrei a primeira regra do cabaré Que é não se apaixonar lá dentro Com a regra criada por mim mesmo Mas se foi criada por mim eu posso quebrar, né? Ou não? Você só pensa em grana Só vai pra cama Visando interesse total Me beija e diz que me ama Das suas façanhas Eu vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor Você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta desse mundo Eita rapaz Você que tá dirigindo seu carro aí agora Ouvindo a armazinha da Seresta Você mora de meu peito Passa lá em Palma Eu vou matar um galinha e caipira pra nós comer Chama Você só pensa em grana Só vai pra cama Visando interesse total Me beija e diz que me ama Das suas façanhas Eu vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor Você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver E mesmo sabendo que você É a mais puta desse mundo Arroba Evonei Fernandes no Instagram Vai lá e segue O Pai da Seresta Só se quiser também Se quiser não tem problema Lembra de um chapa Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Ela vem toda dengosa Sabe o jeito de me provocar Com seu vestidinho rosa Pede sempre pra eu ajudar Eu pago sua luz Eu pago sua água Sem nenhum interesse Pois você merece Mas quando batei a carência Por favor vê se tu não me esquece Arlete Arlete O povo tá achando que tu é minha periguete Arlete Arlete Mas na hora de amar Você desaparece Arlete Arlete O povo tá achando que tu é minha periguete Arlete Oh Arlete Mas na hora de amar Você desaparece Oh Seu Oswalcio é tão bondoso Obrigada Vou pagar minha água Energia Ainda vai sobrar dinheiro pro gás Eu pago sua luz Eu pago sua água Sem nenhum interesse Pois você merece Mas quando batei a carência Por favor vê se tu não me esquece Arlete Arlete O povo tá achando que tu é minha periguete Arlete Arlete Mas na hora de amar Você desaparece Arlete Arlete O povo tá achando que tu é minha periguete Arlete Oh Arlete Mas na hora de amar Você desaparece Arlete Oh 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 Arroba É Bonney Fernandes No Instagram Tá no Graal Bora, Ramon É hit, meu filho Chama a guitarra no grave Eu não vou deixar assim como está você e eu Eu vejo tudo aos poucos destruir Quero te provar que não vale a pena estupidez Que não é normal brigarmos tanto assim E por isso eu quero te pedir Pra você refletir, pensar E fazer tudo em troca, paz Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Eu não posso mais continuar como estou Eu não vejo outra forma Diz pra mim Como tudo está Não tenho paz Não vou viver Estou desesperado Infeliz E por isso eu quero te pedir E por isso eu quero te pedir Amor, quero recomeçar Amor, quero recomeçar Amor, quero recomeçar Amor, quero recomeçar Deixa eu entrar Deixa eu entrar Me aceite de volta Quero me desculpar Pois o bom filho A casa torna E eu nunca devia Ter deixado meu lar Raparigas Eu voltei Eu sou todo de vocês Aqui eu sou amado Não sou traído Nem enganado Raparigas Eu tentei Ser apenas De uma mulher Mas ela me deixou E eu voltei Pro cabaré Eita Agora respeite o pai da seré Porque o negócio aqui É do grave Abre essa porta Deixa eu entrar Me aceite de volta Quero me desculpar Pois o bom filho A casa torna E eu nunca devia Ter deixado meu lar Raparigas Raparigas Eu voltei Eu sou todo de vocês Aqui eu sou amado Não sou traído Nem enganado Raparigas Eu tentei Ser apenas De uma mulher Mas ela me deixou E eu voltei Pro cabaré Em breve Evonê Fernandes Em todos os botecos No Brasil Cabaré E no motel Vai rodar também Quando você for lá Fazer sua brincadeira Eu vou estar cantando lá Naquela caixa Em rica da cama Nem tudo que eu posto É o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo É o que eu sinto Pra quem vê Eu sou o cara Que arregaça Na noitada E só para em casa No domingo Na verdade Eu sou um nada Que tinha tudo E não tá mais Aqui comigo Eu vou postar Só pra doer em você Uma foto acompanhado Num baile lotado Eu vou postar Só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática é infalível Eu vou postar Só pra doer em você Uma foto acompanhado Num baile lotado Eu vou postar Só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática é infalível Nem tudo que eu posto É o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo É o que eu sinto Pra quem vê Eu sou o cara Que arregaça Na noitada E só para em casa No domingo Na verdade Eu sou um nada Que tinha tudo E não tá mais Aqui comigo Eu vou postar Só pra doer em você Uma foto acompanhado Num baile lotado Eu vou postar Só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática é infalível Eu vou postar Só pra doer em você Uma foto acompanhado Num baile lotado Eu vou postar Só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática é infalível Chama que tá no grale Em breve em todo o boteco do Brasil Cabaré e motel Tudo enquanto vai rodar Arroba É Ronei Fernandes No Instagram Tá no grale Vai lá e segue O pai da serefa Só se quiser também Se não quiser Não tem problema Não tem problema Chama Ô vida Não precisa mais viver nessa vida Arruma as malas Embora lá pra casa Que eu vou te assumir Te dá meu cartão A partir de hoje Eu sou o dono do seu coração Sai do cabaré Que eu mudo tua sorte Rapariga eu te louco Rapariga eu te louco Rapariga eu te louco Sai do cabaré Que eu mudo tua sorte Que eu mudo tua sorte Rapariga eu te louco Rapariga eu te louco Rapariga eu te louco Bora minha filha Bora, bora, bora Arruma minha boroca Tô armazinho veio te buscar Tô aqui pra frente É só felicidade Vem casa Não falta nada Só tem amor Ô vida Não precisa mais viver nessa vida Arruma as malas Embora lá pra casa Que eu vou te assumir Te dá meu cartão A partir de hoje Eu sou o dono do seu coração Sai do cabaré Que eu mudo tua sorte Rapariga eu te louco Rapariga eu te louco Rapariga eu te louco Sai do cabaré Que eu mudo tua sorte Rapariga eu te louco Rapariga eu te louco Rapariga eu te louco Chama que tá no grale A melhor seresta do mundo É com a Evonei Fernandes Ele já tá sabendo de nós dois Agora a gente se enroga depois Ele já sabe que a gente se ama Algumas louco Algumas loucas Tu viu na minha cama Então agora vai ter que escolher Tu conversarás só flores Você não pensava que os amores Eu bastava pra você Mas o tempo foi passando Você que me ia afastando E eu Eu pegava você Sempre me ganhando E eu deixando O pai não vai sabendo O que ela vai fazer de novo Não é falta de conselho Nem por fofoca do povo Quem bate sempre esquece Quem apanha sempre lembra Com você é o contrário Quanto mais ela bate Tu entra mais Então vai lá Vai fazer papel de besta Mais uma vez Olha eu aqui de novo Te perigo fica Calma e pensa um pouco em nós Eu te dou o tempo que precisa Pra você se entregar E vim correndo pros meus braços Pra eu poder te amar Você brincou comigo Fez de mim seu brinquedo Por tudo que já me fez sofrer Eu tenho tanto medo De me apaixonar E outra vez chorar Por uma paixão infiel Fez me tornar seu ré É feito tatuagem Que fica em mim não sabe Que tal a gente combinar pra hoje Naquele lugar O nosso lugar certo Pra gente se amar Desliga o celular Pra ele não saber Do nosso encontro Porque a noite é só nossa Se girar pro seu mundo Ele não sabe de novo O nosso lugar certo E onew Ou omit Parouco Qual é